Nada fala, nada espiga Fica dentro da matilha, toda a ziga fica diluída Fica dividida entre o nosso brain e o vazio que a ti me cria É ziga que dura noite e dia, que bate quando está mesmo dia Origem na placa que passa no mar e levito no ar com euforia Meu people está estável, princípio bem fixo mas medo dobrável Um corpo inumável, levei várias balas mas sou intratável Um futuro notável, é tudo o que eu mostro é inevitável E eu estou tão confortável, que recito o hino sem saber da fama Desculpa a coquina, a face e do I guess É que se pode tanto que o brain show no meu linex Eu compico a sua dress que eu dirijo no meu dress Pupush, do nino lara para-me acender o cucho A mim falaram, é disseram leva a luz, ele é menos encer e arrependa bem repus Cicloas são o meu trono, rei sem croa, é só para o show Fogo com globo e vira coloso, moço então Sai daí não vou parar, guardo tudo o que são barras douradas do moanga Pisteladas de magia para pairar não vou soar, é ma guira 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 e eu tudo sim para lá We some kings without a crown They been trying to take us down Baby girl, you know the sound One for collective, gon' get highly respected We some kings without a crown They been trying to take us down Baby girl, you know the sound One for collective, we gon' run the town Piso em tu limpa, não fico especaço Serviço de limpa, é o meu hipercaço Carga nem carga, recebes mensagem Papis que lutam sem prazer a nada E sugeras o ruiz, é de uma vaia Sem contacto, eu decidi fingar sem nenhum contacto Nem pedi para fazer com Deus um pacto Então fala nada, confesco papo Pois sabes que papo e põe com quem não papo E se fritar do caco ao menos o carro não fica parado Parado, pois dos dilujados, bombado, bombado Cê paguei má bravo Fala nada, fala nada, fala nada Fala nada Eu sei que eu jamais serei um como um ponto que ali vai Porque eu luto muito para essa bright E sou vento multo feito os meus gays Saber a vai We see kings without a crown They've been trying to take us down Baby girl you know the sound Won't fuck a collective, gon' get highly respected We see kings without a crown They've been trying to take us down Baby girl you know the sound Won't fuck a collective, we gon' run a town